Saiba quem são as 5 celebridades mais ricas do mundo. Celebridades sempre foram um tema de interesse do público em geral. As pessoas costumam ficar curiosas sobre os estilos de vida luxuosos que essas estrelas levam e a quantidade de dinheiro que ganham. Embora existam inúmeras celebridades de sucesso na indústria do entretenimento, algumas conseguiram acumular uma fortuna que só pode ser descrita como astronômica. Por isso, separamos as 5 celebridades mais ricas do mundo, George Lucas. Na lista divulgada pela Forbes em 2022, o criador de Star Wars estava no 444 graus lugar. O seu patrimônio é avaliado em cerca de 6,1 bilhões de dólares, cerca de 31 bilhões de reais na cotação atual. Aliás, vale destacar que, em geral, o dinheiro veio em 2012, após ele vender a Lucasfilm para a Disney. Na época, a venda foi estimada em 4,1 bilhões de dólares, mais de 21 bilhões de reais, em dinheiro e em ações. E Steven Spielberg. Próximo na lista temos o cofundador do estúdio DreamWorks, e claro, diretor de franquias de sucesso, como o Jurassic Park. Em 849 graus lugar, Spielberg conta com uma fortuna de 3,7 bilhões de dólares, cerca de 19 bilhões de reais na cotação atual. Curiosamente, uma das fontes de renda de Speleberg está nos parques da Universal Studios em Orlando, nos Estados Unidos. Isso porque, por conta das atrações baseadas em seus filmes, o diretor recebe um porcentagem do valor de cada ingresso vendido no parque, Oprah Winfrey. O próximo nome na lista de celebridades mais ricas do mundo é o da apresentadora Oprah Winfrey. Por conta de seu programa, que ficou no ar por 25 anos, Oprah possui uma fortuna avaliada em 2,6 bilhões de dólares, aproximadamente 14 bilhões de reais. Na lista da Forbes de 2022, ela está no 1.214 graus lugar. Rihanna. Nome novo na lista das pessoas mais ricas do mundo, Rihanna aumentou sua fortuna com a Fenty Beauty, sua marca de maquiagens. Além disso, ela possui 30% das ações da Sava de X-Fenty, sua marca de lingeries. Dessa forma, a cantora de Rourke acumula uma fortuna de 1,7 bilhão de dólares, cerca de 6 bilhões de reais, a deixando no lugar 1.812 da lista da Forbes. Peter Jackson. Por fim, com um patrimônio de 1,5 bilhão de dólares, o diretor da franquia O Senhor dos Anéis fica no 2024 graus lugar da lista da Forbes. Aliás, seu nome entrou na lista por conta da venda parcial, mais bilionária, da Veta Digital, empresa de efeitos especiais. Na época, ele recebeu cerca de o cifrão S 1,6 bilhão em dinheiro e ações.